Olá galera, aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês povo ovo, olha como tá a casa da Granny Simplesmente Granny e sua grande família de grandpa slendrina viraram cyborgs, ciborgs galera Isso mesmo, robôs futurísticos, galera eu já vou deixando de palavra secreta, robô, belezinha E as primeiras pessoas a comentarem robô vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o que? O que? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão? Comentou? Robô? Bora para o game, meu povo, ovo Vamos ver como tá a Grampão, hein? Como está a Grampão, pão, pão? Olha isso, galera! Tá parecendo aquele do X-Men Minha Nossa Senhora, e agora? Vamos ver se a gente vai conseguir vencer essa família de robôs muito doidos Bora lá, meu povo, ovo Ó, tá tudo muito diferenciado Olha, até o direcional, galera Que top! O direcional, o boneco, tá tudo, tudo muito diferente E vamos lá Tô nervosa? Tô Vai dar tudo certo? Vai! Primeira coisa que eu vou tentar fazer É matar os robôs Vamos ver Se vai Dar certo Galera, eu vou ser ousada Eu nunca sou tão ousada Mas dessa vez eu vou ser ousada Eu espero que dê certo Vai, ô trouxa! Assim não vai dar certo nunca Ai, minha nossa Vem, robô, vem, robô Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus, ai, meu Deus Ai, minha nossa Ai, meu Deus Sai, Islindra Agora fiquei prisa Ficou priso Vai, vai, fecha Uh Uh Deu certo, hein Deu certo, galera Eu já quero subir com essa plank Eu vou deixar ela na escada, ok? Pra facilitar a nossa vida Cadê os velhos? Não veio ninguém? Tá estranho isso Porque o robôzinho ele é X9 Era pra galera ter vindo Ó, 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 ó Véio E a véia não vem? Não é possível Eu vou me lascar E agora? Vou ter que ir, gente Eu vou ter que ir Eita Que agora vão Meus planos vão ficar todos errados Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou jogar isso aqui Que aí vem todo mundo pra cá Deixa eu já pegar uma pedra Não, nem vou pegar nada Vai, vai, vai Sua coxa Ai, Islindra 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 Não tá indo Olha, eu tô com uma certa raiva, gente Eu vou até aumentar a sensibilidade desse troço Porque Eu girei milhões de vezes e não girou Né? Eu não sei o que que tá acontecendo Não sei o que que foi que houve Mas Vamos aumentar a sensibilidade Pra ver se ele gira melhor, ok? Foi horrível, né? Foi horrível Vamos fingir que nada aconteceu E vamos continuar daí, beleza? Só bora Eu não entendi também Por que que a Granny não veio Veio Grandpa Mas não veio a Granny Vem, Robozinho Seja um X9 maneiro Sai, sai De novo, gente Gente, eu tô falando real, oficial Pra vocês Não tá girando A tela Não tá girando É como se Travasse no momento da Islindrina Vocês acham que eu sou trouxa? Vocês acham, né? Mas eu posso ser um pouco trouxa Mas Morrer de Islindrina Eu tenho que tá muito lerda Pra morrer de Islindrina, galera Não é possível Eu tô achando que tá bugado Esse mod Vamos Não posso morrer mais não, gente Já me lasquei inteira Vem Seja um bom X9 Eu espero que Gente, apareceu ela duas vezes Muito rápido, né? Concordam? Normalmente ela demora mais Pra aparecer, né? Mas vamos lá Agora vamos ver Se a Granny e o Grandpa Descem Que é o certo Pra eu poder pegar A chave das armas E vazar Ai, gente Tô achando muito estranho Isso, gente O robôzinho Não tá avisando A Islindrina Ó, apareceu a Granny Apareceu a Granny E o Grandpa Nada Não acredito Não acredito Olha Olha Sinceramente Sinceramente É a maior vergonha Que eu já passei aqui no Granny 3 Eu nunca passei Eu nunca passei tanta vergonha Assim, galera Vou até ligar o ar Tô ficando com calor Tô ficando nervosa Dessa vez Vem Vem, vem Granny Vem Grandpa Vem, Granny Vem, Grandpa Não é possível isso, gente Tem algo errado Que esse game Que sempre eles veem Quando o robôzinho X9 avisa Ó Agora sim Agora sim A situação tava brabíssima, gente Não é possível Ou O que que tava acontecendo? Não sei Vou pegar a arma aqui Pra agora sim A gente começar os trabalhos Porque é muita coisa Que a gente tem que fazer E do jeito que a gente tá indo A gente não vai conseguir fazer nada Bora Eu vou subir E eu já vou lá por cima mesmo Partir, beleza, galera? Porque senão lascou Bora Vai, vai, vai Me dá logo essa arma Agora Se é tudo do futuro Podiam dar uma arma melhor Que um estilingue, né? Tipo um laser Alguma coisa assim, cara Porque meu pai do céu Ok Beleza Tudo certo Tudo de boa na lagoa Agora Vamos bem devagar Porque Aqui eu consigo ser bem lesa, hein, gente? Às vezes eu morro Eu tô no lugar certo? Tô Ok 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 Vamos ver se a gente já vê pedrinhas a caminho Beleza Bora Tô agachada? Não Agora Meu objetivo é pegar a arma do Grandpa Que é muito difícil Que é muito difícil Beleza É muito difícil Ali tem outro Ah, tem várias Opa Hoje não tão mesquinhando pedrinha, hein? Porque sempre mesquinha As pedrinhas do futuro são mais tranquilas Ok Não pode aparecer eslendrina, gente Não é possível, gente Vocês ouviram isso? Eu falei Não pode aparecer eslendrina Apareceu na hora Não posso ganhar um milhão de reais Vai que, né? Aparece um milhão de reais na minha casa Meu Deus Foi só eu falar Que eu não podia Vem Vem sair, borrugona Toma Agora o Grandpa Tem que vir, gente Senão lascou Vem, Grandpa Vem, Grandpa Tá vindo nada, gente Ele vai me lascar tanto Se ele não vier Cadê ele Que não vem atrás da véia dele Cadê ele, galera? Ai, meu Deus Sai Agora tá girando Agora girou Ok Se ele não tá vindo Eu vou fazer o que dá pra fazer Com isso aqui Porque Eu tenho que aproveitar A morte da Granny Não posso me lascar, ok? Já vou deixar isso aqui aberto E aí Ok Gente, dá pra matar o corvo Com essa pedrinha? Dá não, né? Eu nunca tentei Mas eu acho que não dá Eu acho que não dá Cadê, Grandpa, gente? Eu vou pegar mais uma pedrinha Que a Granny já deve estar acordando E a gente precisa da arma do Grandpa Pro corvo E o Grandpa parece que sumiu Da face da terra Aí fica difícil, né? Olha lá Uma pedrinha ali Que a gente já fica com dois De repente Matando a Granny agora Ai, meu Deus Sai Ah, agora tô sagaz Agora a Slendrina Saiborg Não me pega mais Mas também Já me pegou um milhão de vezes, né? Bora Bora, bora, galera Não é possível Que o Grandpa Não vai vir atrás da veia dele Olha que maneiro Tá realmente tudo muito futurístico, galera Tá tudo muito topzera Cadê ela? Gente, sumiu Sumiu Legal Ela não tá vindo, não Ah, veio Oi, veia Toma Cadê o veia agora? Ai, meu Deus Sai a Slendrina Ok E agora, gente? Cadê o veia? Eu preciso muito do veia Toma Beleza Me dá a arma Toma Na cabeça, cara Pra você aprender Com quem você está lidando Vamos lá Vamos no corvo logo, galera Vamos no corvo logo Que aí a gente já vai ter Praticamente tudo Que a gente precisa Beleza? Bora 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 Corvino Bora Bora Aí eu acho Que eu vou deixar Eu não sei onde eu vou deixar Essa arma Pro Grandpa Não achar, gente Vai, vai, vai Tiro Arma Eu vou dropar aqui Depois Ah, meu Deus A arma não dropou nada Ok Aqui E vamos com a arma Então Eu espero Não cair de novo Que nem eu falo Sempre cair errado aqui Ok Foi Beleza O que eu vou fazer, galera? Eu vou dropar a arma aqui E já vou levar Essa coisa aqui Eu acho que dá tempo Eu espero que dê tempo Vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus Eu só não posso Dar de cara com a Granuna Vai, vai, vai Beleza, beleza Bora Ok Vamos pegar aqui Tá indo, hein Tá indo E aí Eu acho que eu vou Por aqui Que eu vou Pro elevador Beleza Deu certo Foi Ok Funcionou Agora Vamos já Colocar isso Na ponte Na ponte E abrir Ali a Shed Key Eu vou Eu vou ver se eu tô com bala Na arma Que eu mato eles Logo Beleza Ai, meu Deus Ó, vocês viram? Agora eu consegui até Passar através dele Dela Antes tava muito bugado Ó, vamos abrir O Shed E aí Vou matar eles Pra gente subir Com o botão E pronto Ainda Tem que trazer A lasqueirinha Pra cá Eita Eu preciso realmente Matar eles Porque ainda tem muita coisa Pra fazer Agora que eu lembrei Vamos lá Vamos ver Tem uma bala aqui Eu pego outra aqui E Já chamo ela pra cá Que a gente já mata os dois Ó, tá vindo ela Toma E agora a gente espera Viu, Grandpa Pra gente poder subir Com tudo que a gente precisa Cadê ele, gente? Não aparece Ai, meu Deus Toma Meu Deus Olha onde eu atirei, gente Minha Nossa Senhora Vai, vai, vai Eu devo ter tipo um minuto Pra fazer tudo E eu espero que a gente consiga Então, bora lá Primeira coisa que eu vou fazer Pegar a crowbar Pra abrir aqui Ok Bora Pegar Acrobar Pra abrir Aqui Levar Isso Lá pra fora E subir com o botão Vamos, vamos, vamos Agora eu vou subir Com o botão Pra deixar ele já Na sagacidade Pra deixar ele já na sagacidade Também E eu espero que dê tempo Porque falta pouca coisa Agora pra gente vencer, galera Falta pouca coisa Botão Eu chamo de botão, né? Mas é o fusível Ok, vamos lá Eu não lembro mais Onde eu deixei a arma Acho que eu deixei na frente Da casa Capaz do grandpa Já ter pego ela Não pode deixar a arma Tão fácil, né? Beleza Tá ali, mas Fazer o que? Eu quero ir rápido Vamos lá Aqui Eu acho que fazendo coisa Aqui a gente já consegue Ligar o elevador Aí eu vou chamar eles E subo pelo elevador Vamos lá Espero que dê certo, galera Bora Bora Vamos pegar agora o botão E subir pelo elevador Tô nervosa Ah, mas acho que vai dar certo, hein? Tô nervosa Mas acho que vai dar certo Ok Botão E Vou chamar eles aqui pra baixo Com um barulho Do botão E aí a gente já Sobe Pelo elevador Beleza? Pra dar aquela enganada Básica na Granny Eu acho que é aqui Que eu tenho que sair É aqui, né? É aqui Ok Vai Eu acho que não tem Elevador lá pra cima Então Bora Vai, vai, vai Beleza, beleza Foi, foi, foi Vamos ligar Ligamos Abrimos o portão Tá tudo certo Agora É só a gente ir embora É só a gente ir embora Não pode cair Beleza Ok E vamos vazar Da Granny É gente O início Eita O que aconteceu? O início foi bem tenso Com as Islendrinas Aparecendo sem parar Mas deu tudo certo Conseguimos escapar Conseguimos escapar Da Granny Cyborg Galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Nos vemos no próximo game Simil Simil Tchau Tchau Tchau